Eu parei pra pensar, eu não comprei no supermercado, não. Eu comprei... Não, eu não comprei nessas lojas baratinhas, não. Eu comprei no Guanabara. Deixa eu encher aqui. Eu usei, mas eu comprei pra ele. Eu tenho que furar, mas o bico tá muito fechado. Mariana, você não vai tomar água na madeira, não, né? Mariana, você não vai tomar água na madeira. Tchau, tchau.